Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Que já é propósito pra isso também Bom, vamos lá Aqui é onde você faz as missões Eu tô no nível 85 É, peraí, eu tenho um jogo Mas eu tô chegando 80 Como assim? É simples, my brother Eu tenho a DLC Por isso Ela estende o nível máximo Por isso que estou no nível 85 Assim como Eu tenho essas novas missões Que tá escrito aqui Em novas MPs Muito bem Pra esse gameplay eu vou jogar algumas missõezinhas E pá, sacas Bom, vamos lá É aqui onde você faz as missões secundárias E aqui é o que você pode Ganhar nessas missões Que você pode dropar, inclusive Técnicas, almazê e outras Cositas mais, inclusive roupas Em certos casos, deixa eu ver aqui Ali ó, por exemplo, traje do vedito Dá pra dropar daqui E essas outras técnicas ali Que você está vendo ali Bom, vamos lá Pra começar, né Vamos jogar essa missãozinha Que muita gente adora Vamos ver se eu sou capaz mesmo De terminá-la ou não Muito bem Aqui estamos nós Beleza Aqui são outros estilos Aqui você pode salvar também Estilos que você quiser De roupa Desnecessário dizer Como você já está observando Que as roupas influenciam No status do personagem Bom, eu vou com a minha humana mesmo, né Ela tem outra pergunta curiosa Já que você está falando Por que você põe esse nome pra ela? Ah, tem um propósito, né Tudo tem que ter um propósito Então é isso Por que esse nome? Simples Quem jogou Yu-Gi-Oh! Deve lembrar de uma certa carta Chamada Win 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 Com uma das minhas duplas favoritas Godita Super Saiyan 4 Ele, os outros metidos Vegito Bom, vamos lá então, né Vai começar Valendo, vale like Vale favorito, vale inscrição Taca-lhe pau, taca-lhe pau Beleza, vamos lá Segundo as normas de Dragon Ball Yancho tem que ser o primeiro a morrer, né Porque Yancho é Yancho Pronto, tá aí, cumprir da cota Vamos lá Opa Bom, eu não apostava Nada pra esse jogo, eu confesso Plenamente, até se você pesquisar Até em comentários do Zangar Zangar do Guilherme Gamerton Eu falei isso, eu não apostava Um palmo da cara pra esse jogo Por causa do Dragon Ball Battle of Z Ele não é ruim, ruim Mas eu achei o jogo meio assim Abaixo do esperado Foi por causa dele que eu não pus fé nisso E aqui eu até falava Eu não tô crendo muito nesse jogo, né Eu não tô crendo muito não Tanto até que eu pensei Faço o prevendo dessa porra? Não, eu não fiz, né Toma Pico no fia da puta Pendeu, velho E ainda me agulpiou Pau no fia Vai, vazou Agora eu falto o Tenchihan Toma Matei na hora Cara, eu tô me divertindo pra caramba Desde o queridinho Tenchi Budokai 3 Eu não tô me divertindo tanto com o jogo de Dragon Ball Nossa Tanto até que eu crendo Como eu descrei 3 personagens Oh porcaria Toma Essa técnica aqui que eu usei Eu aprendi com o Vegeta Aqui tem o sistema de mentor Você pode aprender técnicas As técnicas de algum dos personagens Inclusive o Kurilin também é um desses mentores A 18 também Deixa eu dar um hit Do coitado do Kurilin Pra que ele seja ressuscitado Ele fugiu, velho Seja ressuscitado pelas esferas do dragão Porque Kurilin Morrer é É norma suprema de Dragon Ball Pronto Pega Essa aqui é do Gotenks O Gotenks também é outro mentor desse jogo Essa técnica é boa, cara Beleza Missão cumprida Beleza Ali é café com leite, né? Peguei a video, cara Batem no Mr. Saden Enquanto eu bato na minha p*** de input Pega Defendeu, filho da p*** Ah, nojento Pega Bom, pra quem vai comer Errar essa botega Essa botega Eu tenho esse tipo de dizer Como eu disse As missões Permitam que você possa Dropar equipamentos Outros breguetes Assim Assim como roupas Não Como técnicas Melhor dizendo assim É bom você sempre jogar elas Pra você conseguir Tentar pegar uma coisinha a mais Pra suas habilidades Aqui Aqui a p*** de ficar louca, né? Agora é Vegeta Vamos lá Opa Opa P*** de Tá pedindo, né? Ah, o que eu inventei? Essa técnica aqui é do É É do Gohan e do Videl Também são mentores É a técnica que você aprende com eles Oh p*** É, agora entrou o Trunks do futuro Deixa eu aqui Essa técnica aqui é muito importante Eu recomendo muito Pra quem vai jogar Pegar ela Aquela é boa Temaz E eu peguei o outro Sem querer Sem ser o Vegeta Vaza Vegeta Toma Peguei Ae, beleza Outra dica boa É dominar os combos Tem várias variações De combos aqui Possíveis Tá vendo essas técnicas ali Escrito Carga máxima Surge para a ação Eu recomendo Muito Que pegue Essas duas técnicas A carga máxima Seria recarregar o Ki Existem outras Dessas aqui Mas só que A carga máxima É melhorzinha Opa Deita Beleza E a surge para a ação Permite recuperar Estamina Opa P*** Merda Peraí 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 Peguei Peguei Essa aqui É do Yancha Yancha Tenshihan E Pan São personagens Mentores de DLC Eles não estão na Original do jogo Não Essa técnica aqui Que eu usei É do Yancha Não é a suprema dele Que você aprende Depois que concluir o treinamento Ah bosta Ih Tchau Vacilo Trunks Mardito Bom Deitei Ah é Teu Trunks Criança Velho Ele não morreu C*** Tonto Ganhei Vamos lá Vamos numa coreba Aqui rapidinha Beleza Vambora Pronto Aqui é a p*** Louca Velho Vamos lá Como eu disse Você tem direito De escolher Ou um humano Ou uma saia Ou um saia Ou um saia Ou um saia Ou um na mekuzei Uma majin Vaza gohan Ou um da raça Do frieza Ah não Caralho Esse é o problema Aqui vai ser E outro fator Que influencia Independente da raça Que você vai escolher Ela vai determinar Assim Se o personagem Vai ter mais Se ele vai ter Mais estamina Opa É Se vai ter mais estamina Assim como O que E também Tem o fator Do sexo Geralmente Personagens Femininas Como no caso Da minha aqui Ah bosta Fuck Minha barra de estamina F*** Agora tem que Me f*** Quem aqui Opa Sai daqui Sai daqui Vaza Aí Beleza Personagens femininas Tem o poder De que melhor Enquanto personagens Mas com Pau no p*** Véio Personagens masculinos São fortes Em combate Corpo a corpo É claro que você Também pode mexer Tipo Lembrando que você Pode escolher um estilo Ou estilo Equilibrado Tipo Ser tão forte Tanto no combate Corpo a corpo Como No Combate curta Ou longa distância Vamos lá Dá um jeito Sinto muito Cacaroto Aí beleza Agora o Gohan Deixa eu tirar o Gohan Daqui Aquilo é um saco Véio O Go tem Deitou Oh caramba Ih Opa Opa Ah tomei Não tenho o G Pra escapar Pelo contrário Tá perto De acabar Assim Ah seu Puto Seja Me se apanha Caralho Caramba Ae Levei Também vou Pensar em trazer Alguns gameplays Do multiplayer Sem dúvida Cagado Eu peguei Véio Léo Você acha que acabou Você acha que acabou Agora que a p*** É louca Bom Na minha questão De customizar A personagem No caso da minha humana Eu foquei muito No equilíbrio Tá certo Que eu sei A fraqueza De um personagem Muito equilibrado Tá de sacanagem Que o Goku Deteu Três técnicas De esquiva Velho Cara Tem outro jeito De fazer combo No caso da humana Eu já acostumei Com esse tipo De combo Aqui Outra dica boa É que você Pense em técnicas Que podem Complementar O seu combo Como agora Essa daqui Do Gotenks Depois que eu faço Essa sequência Eu emendo Com essa técnica Aqui Fica Fica estilo De cada um Cada um Vai ter que explorar Terá que correr Atrás Como eu disse Pra conseguir As técnicas Você pode Comprar Algumas Mas você Tem que Dropar Nas missões Cara Eu tô errando A porra Do Final Flash Aê Pegou Caraca Amém Isso Distrai aí O porra Carinha Deixa eu usar Essa aqui Caraca Caroto Maldito Pega Defende Não Tomou Ele defendeu O início Mas depois Tomou Peguei Peguei Vai pôr um fim Nisso Ai Meu Pai Eterno Cacaro Você é um chato Mesmo Por isso que o Vitor Te odeia Agora Toma Caraca Não F*** Aí P*** Hein É Como eu disse Os rankings Vai de D Até o Z Que é o Supremão De todos Beleza Vamos lá Vamos jogar Só mais uma missão Uma porradaria Essa aqui Vai ser rapidinha Mesmo Aí vamos Finalizar esse vídeo Eu já vou Deixar rapidinho Uma dica De tutorial Tá vendo O Yant Aqui Que tá com esse Símbolo Esses são os Personagens De mentor Quando você Conversa com eles Você pode pedir A opção Pra Ser aluno Dele E Através Conforme você vai Ganhando os Rankings Das missões Você evolui Isso aí Vai aprendendo Passando por Estádios E em cada Estádio Você vai dominar Uma técnica Bom Esses são os Mentores Normais Quando você Tem o jogo Em si Agora Como você Está vendo Ali embaixo O Yantia Pan E Tenshinhan São os de DLC Bom Eu estou Falta somente O Tenshinhan O problema É que Uma já Vou antecipar Uma dificuldade É achar eles Porque é muito Randômico Você tem que Ficar procurando Até Que eles Apareçam Bom Vamos lá Vamos jogar Mais uma missão A breve Para esse time Vai ser A minha humana Dessa vez Vai ser O Goku Deus Super Saiyajin E claro O Goku Super Saiyajin 4 Para pegar Ele Você tem que Terminar Todas as missões Sente a falta De um personagem Para completar Esse outro Mas eu vou Falar daqui a pouco E esse é o detalhe Que faz eu Ficar puto Por eu não ter Feito a Prevenda do jogo Beleza Vamos lá Bom A prevenda Do jogo Tinha como Opção Você ter Uns trajes Extras E Ter Aonde Nada mais Nada menos Poder ter O Godita O Godita Que beleza O Vegeta Super Saiyajin 4 E não há Outro jeito De ter A não ser Desse jeito Pronto Coitadinha da Pã Tirei ela Do caminho Pega Ai Beleza Aí Beleza Não foi tão efetivo Assim Não foi tão efetivo Como eu pensava Mas vamos lá Boa Valeu Opo Vai Foi Aí eu emendo Isso Vai Depende de cada um Você tem que conhecer Todas as técnicas do jogo Blá 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 Essas coisas Dropá-las Como eu falei Algum você pode comprar Como eu disse E E tentar pensar Em maneiras de combo Cara Eu vou tentar variar um pouco Os combos Só pra você ver Peraí Vamos lá Vem cá Peraí Vem cá P*** Caramba Vem cá Peraí Tá difícil Só porque eu tô querendo Variar o combo Olha Só deu umas variadinhas No combo Não foi muito efetivo Agora vai ser Foi o caralho Vamos lá Olha Tem outras cargas Essa carga máxima Olha o que ela faz Carrega Que uma beleza Vamos lá Tchauzinho Cocô Sinto muito Agora falta o Trunks Isso Deixa pra eu Tchauzinho Vamos lá Vamos lá Bate no puto Ganhei Beleza Aí você pergunta Acabou? Não Acabou não Lá vem Agora sim Vem as ignorâncias Supremas Bom E é isso Eu vou finalizar aqui O vídeo Vai ser rápido Infelizmente Acabar com o Goku Espero que aqui Então vocês tenham Se divertido Com mais um gameplay Bom Esse aqui Não vai ser Bem uma série Como já tem um monte No meu canal Meu Deus Oh my God Mas É só alguns Gameplays Assim que eu vou mostrar Só pra quem Como no caso do Marvel Com o Pro Xenoverse Tá aí ó Só pra você ter uma ideia De como As coisas Como a coisa Fica Quando você Monta um personagem Caprichadinho E pá Entende? Bom Eu vou fazer também O meu gameplay Com a Com a minha Sayajin E com a minha Madin É claro que a Madin Vou ter que dar uma Melhoradinha Porque ela ainda Tá um pouquinho Fraca Ento Que nível Bom Como eu disse Nível é o máximo 85 Mas ela atualmente Tá no 60 e 5 Deixa eu chegar no máximo No 80 E eu faço o gameplay Com ela Aí é nada mais justo Muito bem Se gostaram desse vídeo Deixe seu apoio Com o seu like Adicionando a essa bodega Aos favoritos Se gostou Se inscreva no canal E é isso É só mesmo Pra dar uma variada Nessa bodega Como eu disse Acho que eu vou fazer Uns tutoriais aqui Breves desse jogo Só pra ensinar Algumas coisas Pro Xenoverse Assim Coisas breves Assim Coisas de tipo Já fiz um super cosplayer Se não me engano Então E depois a proposta Do variedades É só uma Oh p*** Aí pelo menos eu evitei Variar um pouco Assim Mas Passar umas dicas De vez em quando Também O propósito da variedade Será aquela mesmo Também Siga minha página No Twitter Curta minha página No Facebook E vários recados Clássicos Dê uma força Para os parceiros E digo Que preciso melhorar Nessa bodega Deixe seu feedback Nos comentários Bom Hora do game over Ah tá Só pra finalizar A classe humana É mais queridinha Por um fator É a única Que recarrega o Ki Nas outras Você precisa recarregar o Ki Batendo no oponente Ou Usando carga Muito bem Missão cumprida Minha humana Terminou essa bodega Vamos ver o rank Ah Nada mal Eu já Previ algo desse tipo Mesmo Bom Por hora Nos vemos E um próximo vídeo E um próximo jogo E é isso Só pra variar mesmo Só pra dar uma Oportunidade E quem sabe Ensinar um pouco Pra quem Vai começar A jogar esse jogo E claro Até lá Chaos Control Tchau 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 Tchau